Como aqui ainda não tem aquele pedestal, por que que eu ainda não terminei galera? Porque tá faltando quartzo. Eu posso até dar uma checada, mas eu acho que eu não tenho mais não. Eu vou no Nether, junto um monte, venho aqui e faço pelo menos mais uma sessão gigante e aí vou montando né. O resto das armaduras eu vou deixar no baú. Ah tá, eu não tinha mostrado aqui no meio né. É tudo madeira também. É ruim que eu ia botar quartzo em tudo né, porque não tem galera. Mas a decoração interna vai ficar legal. Eu vou fazer um buraco aqui no formato da cúpula, que vai ser lá em cima, vocês vão ver, vai ficar padrão. Ó, aqui é madeira. Tinha muito quartzo, mas não sobrou né. Deixa eu só ver aqui. Ó a galera chegando aí, tô no celular da minha mãe, valeu cara. Bill do Minecraft, bom dia para você também. Deixa eu já deixar aqui as armaduras. É, um, dois, três, eu preciso de mais dois conjuntos de armadura. Vamos lá, dois conjuntos de armadura e de espada também né. Ali o iglu. É, eu tenho que tirar essa bagunça daqui, mas primeiro eu preciso de duas espadas. E aí já vou deixar lá tudo pronto, porque aí depois não vou precisar mais fazer né. Eu ainda tenho 13 de XP, acho que dá para encantar hein. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda sobrou 12 blocos de ferro, mas ferro eu tenho bastante. Eu tenho que levar mais lápis lazuli para lá, hein. É, o que tem lá tá quase acabando. Deixa eu tirar mais daqui. É, tem um buraco gigante aqui embaixo né, na mineração. Ah, o que que eu vim pegar aqui mesmo? Ah não, não vim pegar, eu vim deixar os sticks. Ok, vamos lá. Vamos encantar. Ah sim, eu já tive uma ideia bacana para poder fazer a parte de dentro, mas aí é surpresa né, não vou contar agora. Olha, vocês vão ficar doidos quando estiver pronto. Aliás, vocês vão ficar doidos com as próximas construções né, assim que eles liberarem a altura máxima, Eu vou voltar com o projeto do Godzilla. Só que aí eu vou precisar cavar muito né, para poder fazer. Ele é gigante. Ele vai pegar da bedrock até a parte de cima, mesmo na altura maior que eles vão liberar. Se eu não me engano é 60 negativos para o chão, ou alguma coisa assim. E para cima são mais 128 blocos, é isso? Acho que não é isso tudo não. Mas mesmo assim, vai ficar padrão, vocês vão ver. É, se eu não tiver XP suficiente, é o que eu temia. Ué, como assim eu não tenho XP suficiente? Qual desses itens está cobrando mais, está cobrando 8 de nível? Caraca, você está doido. Ah, normalmente era 1. Tá bugando isso aqui, hein. Tá, vamos dar um pulinho lá na mob trap então. Ai caramba. Eu tentei abrir a asa de novo quando eu estava caindo, mas ele não quis. É estranho que de vez em quando eu ouço esses barulhos assim, não sei se vocês ouviram ou não. Como se tivesse um bicho gigante caindo. É de dia fica meio difícil, né. Tem que ser a noite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses que eu já tenho, lá na biblioteca. E... É, eu vou deixar o resto lá também. Não, não é possível que ele peça 8 de nível de XP para poder encantar um itemzinho só. Tá, eu já deixei aqui, vamos colocar tudo aqui. Até os que eu não consegui encantar. E eu trouxe lápis lazuli pra cá. Tô só tomando dano aqui. Vamos deixar aqui, né. Porque eu não preciso ficar trazendo toda hora. Sim, eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá no... No templo do oceano. Deixa eu só deixar esse ferro extra aqui. Tem que pegar barco, né. Eu tenho que levar alguns, aliás. Porque os que estavam lá, eu acabei usando. É, pra quem não viu minhas pontes subterrâneas, vai ver agora. Tem uma pro The End e uma que vai... Que leva pro templo do oceano. Tem só uma bifurcaçãozinha, mas... Nada demais. Eu vou pegar desse aqui que tem mais, vou deixar do outro. Vamos lá. É, eu vou dormir. Trabalhar de dia é melhor. Depois a gente vai no Nether, mas eu tenho quase certeza que não tem mais quartos lá. É, vamos ter que minerar, né. Olha lá, isso aqui é resultado das minerações no Nether. Isso aqui, ó. É a minha melhor armadura. Eu tô guardando ela pra lutar contra o Iter. E a espada também. Outra coisa que eu tenho que conseguir mais também é a Elytra. Eu quero ter uma coleção. Porque aí eu vou poder usar direto. E qual é? Tá trolando, né? Ah, eu tenho que fazer tipo um buraco aqui, né? Que nem esse daqui. Os caras tão querendo me prender aqui, ué. Vambora. Pulou, aí... Ah, eu não falei que não tinha nenhum. Deixa eu comer aqui primeiro. Vamos lá, vamos para o templo do oceano. É a maneira mais rápida de viajar, galera. Gelo, inclusive nos vídeos aí, quem tá acompanhando já viu, né? Como é que faz. Acompanhou, inclusive, eu fazendo esse túnel aqui desde o início. Olha, ele tá chegando perto do negócio ali. Tá quase perto do... Opa, volta, 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 volta. Vamos lá. É pra cá, ó. E se eu continuasse ali, é vermelho porque é o The End, né? Aí aqui é azul, ó. É pro templo do oceano. Demorou pra caramba, porque tem uma parte aqui que é debaixo d'água, né? A galera que acompanha as lives, viu eu fazendo. Olha lá, aqui a gente já tá debaixo de uma geleira. Opa, calma, deixa ele renderizar. Às vezes demora. É bug do jogo, né? Olha lá o quadradão de vidro com areia. Beleza, vamos lá. A versão que eu tô jogando é a última do console. Acho que tem que atualizar esse mapa aqui. Não, não é virar, é atualizar. Ah, ele não mostra o negócio que eu fiz ali, né? Lá na frente. Olha só, galera. Aqui tem que tomar cuidado, que como eu botei muita areia, já tá spawnando bicho pra caramba. Eu tenho visão de... Poção de visão noturna, acho que eu deixei lá. Deixa eu ver se sobrou alguma coisa. Não, só os vidros. É, tem que pegar mais areia, com certeza. Não, não deixei nenhum aqui. Ah, respiração aquática, visão noturna. Eu vou precisar das duas. E essa daqui é o quê? Agilidade também eu vou precisar. Pronto, dois de cada. Cadê visão noturna? Pronto, agora a gente consegue ver melhor. Olha só, galera. Que louco. Show de bola, né? Já tem areia em quase tudo quanto é lugar. Os golfinhos aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque fica spawnando o guardião direto. Direto. Olha, essa visão é muito linda, né? É, depois eu vou tirar, eu vou colocar tudo de areia, depois eu vou tirar todas as areias. E aí eu vou fazer uma farm de guardião. Mas eu quero manter o templo. Quer dizer, não sei, né? Tenho certeza eu vou manter o templo, não. A gente vai vendo. Respiração aquática agora não, eu vou precisar de uma de agilidade. Respiração aquática agora não, Eu vou trazer um dos estáis que eu tenho. Eu vou fazer um dos estáis que eu tenho. Eu vou ganhar do templo. Eu vou fazer isso de novo. Aí eu vou ter o tipo de jovem que eu tenho. Eu vou sair.